Fórum Vitória Boa noite. O Grupo Santiago inicia esta quarta-feira o ciclo de entrevistas com os candidatos à presidência do Vitória. O ato eleitoral, marcado para o dia 20 deste mês de julho, conta com três candidaturas. Cenário que se verifica apenas pela segunda vez na história do clube. O empresário António Miguel Cardoso lidera o movimento Porto e Vitória, que por sorteio da mesa da Assembleia Geral, órgão liderado por Isidro Lobo, constitui a lista A. É por isso o primeiro convidado do Grupo Santiago para este ciclo de entrevistas em que os candidatos terão a oportunidade, nestas emissões especiais do Fórum Vitória, de apresentar os seus projetos para o triênio 2019-2022. Boa noite, António Miguel Cardoso. Começo por questioná-lo sobre quais foram os motivos que o levaram a aceitar-se liderar uma lista às eleições do Vitória, neste cenário de eleições antecipadas, depois da demissão anunciada por Julio Mendes há precisamente um mês. Boa noite. Obrigado pelo convite. É um prazer estar aqui a apresentar um pouco aquilo que é o projeto da nossa lista. Porquê é que resolvemos avançar? Sobretudo pelo enorme amor e paixão que temos ao clube, que é transversal a toda a direção. E eu acho que isso foi a grande força motriz que fez com que nós, há cerca de 15 dias, 3 semanas atrás, quando o engenheiro Julio Mendes decidiu demitir-se, foi isso que nos deu a alavanca ou a força, foi primeiro a paixão pela Vitória e depois perceber que estávamos numa altura que era importante para o clube. Sentimos que nós, neste momento e com tudo que está a acontecer a nível da parceria com a SAD e com o investidor, sentimos que é um momento muito importante, um momento chave e por isso sentimos que era importante, apesar de muitas vezes ser desconfortável, apesar de muitas vezes sabermos que temos que nos expor, mas sabemos que Vitória, neste caso, está acima de tudo isso e pela convicção que tínhamos que podíamos fazer um bom trabalho, decidimos, em consonância todos, avançar para este projeto que é, se tudo correr bem, tomar conta de Vitória e fazer com que Vitória possa continuar a crescer. Estas eleições surgem num contexto distinto daquilo que tem vindo sendo habitual nos últimos anos, quase a meio de um mandato. Esse motivo não o levou a hesitar, até porque estamos já com a preparação de uma época em curso, com uma administração da SAD a liderar esse processo do futebol profissional. Sim, nós sabemos que não há momentos ideais e as coisas aconteceram como tinham que acontecer e nós pouco poderíamos fazer em relação a isso. Agora, decidindo avançar, é óbvio que não é o momento ideal, mas também não é isso que nos faz bloquear ou que nos faz afastar desta convicção que temos. As decisões que tenham sido tomadas têm sido corretas, estamos satisfeitos com o treinador que vamos ter. A equipa, a nível do futebol, as coisas têm se desenvolvido, por isso achamos que acaba, obviamente, por penalizar um pouco aquilo que é o nosso projeto, mas o que interessa, mais uma vez, é que as coisas se possam fazer com equilíbrio, com paz, de forma a que o Vitória possa crescer de uma forma sustentada no curto, médio e longo prazo. Levou-lhe a alguma forma este momento a que o processo da constituição da lista e do programa eleitoral tivesse que ser mais acelerado, digamos assim? Há um princípio que tem sido elementar naquilo que é a constituição da nossa lista, que é procurar pessoas independentes que não estejam agarradas a nada, que não precisem do Vitória para nada, além do amor que têm ao clube, que tenham um passado limpo e que, sobretudo, possam trabalhar em equipe. E, por isso, nós, para nós, isso foi sempre mais importante. Quisemos sempre ter uma coerência a nível do programa, porque o mais importante não é ganhar as eleições, o mais importante para nós é, se ganharmos as eleições, no dia 1, termos uma equipe forte, coordenada e responsável. E, sobretudo, não estarmos agarrados a nenhum poder, nem termos dependentes de nada. Por isso, estou muito satisfeito com a lista que encontramos. Obviamente que foi um processo de curto prazo e que foi difícil e foi intenso, mas temos todos uma independência muito grande e isso dá-me uma felicidade enorme. Tem focado esse fator, a independência dos elementos que compõem esta candidatura aos órgãos sociais. Tem sentido essa necessidade de afirmar essa virtude da independência num cenário em que houve, num passado muito recente, algumas colagens de outros personagens? É lógico que o chavão da independência é muito bonito dizê-lo e depois, muitas vezes, pouco se pratica, mas nós queremos dizê-lo e vamos praticá-lo de certeza absoluta. Sim, é óbvio que há sempre pressões, há sempre formas de tentar, de alguma forma, criar desequilíbrios, mas aquilo que tem sido feito tem muito a ver com essa parte, é praticar a independência sempre no Vitória. Por isso, nós temos a certeza, respondendo um bocadinho àquilo que me disse, que um dia que se entre não estaremos presos ao poder político, ao poder desportivo, ao poder da antiga direção. Quer dizer, vamos seguir um caminho que é o nosso. Pensamos que será o melhor para o Vitória, evidente. Na constituição desta lista, saltam aos nomes os candidatos aos cargos de vice-presidente, Nuno Leite, Armando Guimarães, José Eduardo Viamonte e André Pereira. Pessoas distintas, diferentes, porquê estes quatro para os cargos de vice-presidente? Acho que nós procuramos, primeiro, obviamente, que sejam vitorianos de todos os custados, acho que é importantíssimo que assim seja. Em segundo, ter pessoas que são competentes e que vão acrescentar valor no futuro da direcção de Vitória. E, em terceiro lugar, pessoas que se complementem umas às outras. Tentamos apanhar um pouco todos os quadrantes, porque nós todos temos que aprender uns com os outros, também não queremos sempre pessoas muito iguais ou que transmitissem sempre a mesma mensagem. Por isso, acho que é importante haver aqui uma grande diferenciação entre aquilo que é a direcção do Vitória, de forma a que se possa crescer. E é essa a minha perspectiva, é ter uma equipa que se complemente, que se multiplique, que se defenda e que esteja sempre disponível para ajudar o Vitória. Lá está em transparência, em independência e não sermos submissos a nada, nem a nenhum interesse. Eu acho que é uma das coisas que nós temos como muito importantes na futura direcção de Vitória. Na apresentação da lista, já nomeou os cargos para os quais seriam indicados os quatro vice-presidentes. Quer que andamos, quer não. Aquilo que chama sempre mais atenção é o futuro profissional. No Leita, o homem indicado para esse ploro, se a lista é afro e eleita, a partir do dia 20 de julho, a que se deveu esta escolha? Acho que, sobretudo, o Nuno é uma pessoa global, um vitoriano de todo o tamanho, que percebe o futebol e entende o futebol. É uma pessoa muito discreta, com uma forma de estar muito privada, que acho que é importante nesta área do futebol. Mas também é muito importante perceber que o Nuno Leita será o vice-presidente para o futebol do clube. Porque a nossa perspectiva é que depois, dentro da SAD, haja alguém, uma espécie de um diretor desportivo, que possa tomar conta dos assuntos do Vitória no dia-a-dia, seja uma espécie de diretor-geral do futebol. Nesta lista, que é uma lista mais extensa do que aquela que é apresentada, com os 12 nomes, porque depois há outros associados que são indicados para os órgãos sociais, se for eleito a 20 de julho, destes quantos é que poderão transitar para a administração da SAD, no seu entender? Que projeto é que poderá... Porque a administração é sempre um órgão mais curto, digamos assim, do que aquele que é uma direção do Vitória. Eu acho que no limite, obviamente, são assuntos que terão de ser discutidos com o Mário Ferreira, também investidor principal da SAD, por isso também não queria muito adiantar-me. Ora, na nossa perspectiva é que se mantenham cinco administradores na SAD, e por isso, obviamente, transitará pelo menos mais um, além do Presidente. Isso é uma matéria que ainda não temos definida e que depois vamos enquadrar no momento certo, mas estaremos representados, como é óbvio, na SAD. Esta é uma campanha que está agora a começar, com os três candidatos já a desenvolverem as primeiras ações de campanha, a mostrarem os seus programas aos associados. Daniel Rodrigues foi o primeiro a sair para a rua a apresentar-se aos associados do Vitória em sessões de campanha, e na sua primeira ação de campanha, o candidato da lista C afirmou que mais à frente pode haver um casamento de listas, apontando, percebeu-se, aos seus oponentes direitos nestas eleições. A sua candidatura é para levar-se até ao fim neste processo ou admito outro tipo de cenário no decorrer deste ato eleitoral? Quer deixar já firme essa convicção de que vai até ao fim e de que não estará disponível para qualquer casamento? Eu não tinha conhecimento disso. De qualquer forma, se o disse é porque ele se vai casar com alguém. Agora, a nossa lista é independente e manterá sempre a mesma coerência. Isso é um ponto de partida para tudo. Nós estamos aqui até ao fim e podemos ganhar ou não ganhar as eleições, agora vamos manter sempre esta transparência e esta coerência até ao final, é indiscutível. Agora, se o disse, provavelmente deve estar a pensar nisso. Foi um abrir de hostilidades no que diz respeito à luta eleitoral entre as candidaturas? Eu acho que não. Acho que é normal que pense dessa forma. Acho que nós temos todos pensamentos subjetivos e não queria entrar por aí, obviamente, mas se o disse é porque provavelmente terá alguma informação ou estará a pensar nisso, mas da nossa parte não há margem de manobra, nem há hipótese de fazer uma situação dessas. Portanto, somos todos pessoas muito diferentes, projetos muito diferentes. Obviamente que sabemos que a partir do dia 1 estaremos todos juntos e por isso acho que é importante que se mantenha aqui uma serenidade e uma paz entre todos. mas são três projetos que se apresentam aos sócios e depois quem ganhar as eleições terá o apoio dos outros dois de certeza absoluta e por isso não vejo forma de ser de outra forma. É isso que espera da campanha eleitoral? Uma discussão de ideias para o futuro do Vitória e não uma discussão de pessoas? Eu não consigo imaginar de outra forma porque eu penso que todos nós temos independência e todos nós temos os nossos trabalhos e todos nós temos a fazer isto por uma convicção e obviamente que vamos todos a jogo, entre aspas, e se as duas listas saírem derrotadas só têm que acrescentar depois porque aqui não se perde nada se ganhamos todos. Por isso, com certeza que acredito que sim, que será sereno e será tranquilo porque não poderá ser de outra forma. O facto de haver três listas de alguma forma pode dispersar a atenção dos associados ou esta pluralidade, no seu entender, só engrandecerá a discussão em torno do futuro do Vitória? Eu acho que há muita gente que fala, e associados Vitória e a comunidade vem-merandense fala muito que o clube se vai dividir e que é complicado. Eu penso que três é melhor porque dispersa um bocado a atenção, todos queremos o mesmo que é um Vitória maior, por isso acredito que seja até positivo para a comunidade que haja três, não digo mais, mas que três listas será o número ideal para que toda a gente se explique e para que as coisas possam correr bem e que seja um processo tranquilo, como me disse há pouco. Um cenário em que um candidato não tenha 50% dos votos, uma maioria, de alguma forma poderá condicionar o mandato desse presidente no seu entender? Ou acha que este facto de haver três listas não condicionará esse pensamento? Sim, eu não sou político e percebo a sua pergunta, eu acho que a partir do momento em que as eleições e há uma tomada de posse estamos 100% do mesmo lado, não consigo ver de outra forma, por isso os 35 ou os 40 ou seja o que for preciso para quem ganha, eu acho que a partir do dia 11 somos 100, não há outra perspectiva de ver as coisas. Pelo menos era uma vez de outra forma. Estava fazendo esta questão no sentido em que ficou uma divisão latente nos associados de Vitória desde as últimas eleições, falou-se sempre muito dos 52, 48 e isso parece que se transportou até agora, tem-se transportado até agora. Eu acho que isso faz parte do ponto de vista das pessoas e cada um pensa da sua forma. Na minha perspectiva, a partir do momento em que uma lista ganha, tenho que ter o apoio de toda a gente. E em torno do clube de futebol, nós temos é que lutar contra os outros, contra os outros clubes e temos é que estar unidos e preocupar-nos sobretudo com a união interna para que depois haja um melhor desempenho para o exterior. Agora quando há combates internos, sinceramente não me revejo, sei que eles existiram, mas não faz parte da minha forma de ser, nem da nossa forma de ser como equipa, por isso do nosso lado isso não é considerado sociedade absoluta. E de que forma é que se pode voltar a unir a família vitoriana? Eu acho que estou convencido que depois das eleições, no primeiro jogo do Vitória, seja em que modalidade for, vamos estar todos juntos, não pode ser de outra forma. Só penso assim e acho que é redutor e é criticável se não for dessa forma, porque todos temos diferentes opiniões, mas todos estamos aqui pelo Vitória. António Miguel Cardoso é o único dos três candidatos que chegou a integrar uma direção de Vitória, o Daniel Rodrigues integrou também os órgãos sociais, como vice-presidente da mesa da Assembleia Geral, foi uma experiência curta já há mais de uma dezena de anos. Como é que foi essa primeira passagem pelos órgãos sociais do Vitória como vice-presidente na altura para a área do marketing? Sim, marketing e futebol, as duas áreas, acho que pelo menos dá-me hoje em dia uma bagagem de perceber também um pouco aquilo que era o Vitória, porque o Vitória alterou-se, o Vitória hoje em dia é um clube mais estruturado, penso que a situação está de outra forma, mas de qualquer forma foi uma experiência interessante, eu era mais jovem, não tive muito tempo, admito que entrei na altura com o Vítor Magalhães... No início do mandato de Vítor Magalhães? No início do mandato de Vítor Magalhães com o engenheiro Arantes e o Emílio, éramos os três vice-presidentes, o ano anterior à descida da divisão, na altura, acho que o processo eleitoral foi a volta de junho, julho, e eu indesei-me por razões pessoais, eu aleguei razões pessoais, obviamente que houve situações que sinceramente não me revi nelas, nada a ver diretamente com o Vítor Magalhães, que é uma pessoa que estimo e que tenho como uma pessoa muito correta e muito profissional, mas que percebi que o projeto não seria o meu projeto, houve situações que eu não me revia e decidi sair passado quatro, cinco meses, mas acho que de alguma forma me deu alguma experiência também para que possa ser uma mais-valia nesta altura. De então para cá, como é que acompanhou a realidade do clube? Não lhe é conhecida, não lhe são conhecidas outras intervenções públicas, sobre o Vitória depois desse período, como é que foi acompanhando a realidade do clube? Assim, não são conhecidas populações públicas nem antes da ida com o Vítor Magalhães, nem depois, porque eu sempre tive o hábito de ver o futebol, não ser polémico, estar tranquilo, não aspiro, lá está a nada. Achamos que esta altura era uma altura importante para avançar, mas não esperem de mim um opinion maker, um opinion leader em relação a absolutamente nada. Estou convicto de uma coisa que é termos as capacidades para tomar conta de Vitória, agora nem no futuro, imagino. Mas deve ser patente à realidade do clube, certamente. Sim, com certeza, com certeza, desde que nasci estou atento à realidade do clube, é uma coisa que felizmente está em mim desde muito cedo, porque comecei a ver o Vitória mesmo desde os dois anos, tenho 42 anos e ainda vi o Vitória a jogar em alguns pelados, tenho recordações fortes de tudo que foi o Vitória até ao dia de hoje, obviamente que faz parte daquilo que é o meu AVN, agora, claro que estou sempre atento, isso é indiscutível, senão também não estaria aqui. Claro. Proponho agora que passemos para a discussão daquilo que é o projeto que apresenta aos associados do Vitória, assente em cinco pontos base, a relação Clube SAD, o futebol profissional e formação, marketing e associados, modalidades e património e infraestruturas. Vamos ter tempo para debater os cinco nesta entrevista. Espero que sim. Claro que sim. Relação Clube SAD, é um dos temas que mais tem sido abordados nos últimos anos, porque Mário Ferreira tem uma percentagem elevada da SAD, a maioria da estrutura das ações da SAD, como é que será desenvolvida esta relação Clube SAD se na lista A for eleita a 20 de julho? Nós, antes de nos candidatarmos, tivemos uma conversa com o principal investidor, neste caso Mário Ferreira, muito cordial, percebeu perfeitamente que o nosso objetivo é muito orientado em relação ao Clube e as coisas funcionam dessa forma. agora aquilo que sabemos é que devemos, temos o dever do respeito, a transparência, do bom senso e do equilíbrio de o tratar bem, porque o Mário Ferreira foi uma pessoa importante no passado de Vitória e hoje em dia continua a ser uma pessoa importante, por isso nós acreditamos que seja possível manter uma relação de harmonia e caminharmos lado a lado no sentido de Vitória poder crescer. Esse é o nosso objetivo, não vimos aqui para hostilizar ninguém, nem vimos aqui para prejudicar ninguém, sabemos que sabemos que o Mário Ferreira tem um investimento que fez e será defendido e as coisas, mais uma vez, repito-me, têm tudo para correr bem, não imagino de outra forma. Como é que entendo o facto de um acionista ter a maioria das ações da SAD de um clube como o Vitória com 56% à volta desse valor com um investimento que não chega a 3 milhões de euros no total? Eu acho que isso é uma questão interessante, obviamente que respeitando sobretudo o investimento que o Mário Ferreira fez, só fará sentido tê-lo feito em termos daquilo que é o pensamento do Vitória se os estatutos na SAD estiverem de alguma forma blindados em relação a essa maioria do Mário Ferreira, eu acho que isso é indiscutível, porque nós quando sabemos e quando pensamos no valor que o Mário Ferreira investiu e quando pensamos no Vitória se fosse um clube em que estivesse na disposição de entregar a maioria e o controle do futebol, nós temos a perfeita noção que um clube como o Vitória, ou um clube, como digo Vitória digo os outros clubes que são vendidos e têm sido alguns deles vendidos aqui em Portugal, no mínimo 30 milhões seria um valor execuível para fazer, não digo Vitória, mas estamos a falar de um clube primeira divisão e por isso para ter a maioria da SAD de um clube de futebol, no mínimo um investimento de 20 milhões e por isso nós sabemos que o Mário fez um bom investimento, que é um parceiro de Vitória, mas que para aquilo que tem feito é normal que os estatutos continuem blindados e é por isso que nós nos defendemos, temos tido uma preocupação grande em transmitir aos associados que nós queremos que o futebol continue a ser controlado pelo Vitória, o futebol e a formação, neste caso a SAD, queremos caminhar em parceria, queremos respeitar, mas isso é um ponto assente que não podemos entregar o futebol ao investidor por estes valores, seja pelos valores superiores, neste momento é nisso que nós acreditamos. A prioridade neste momento passa para tentar fazer com que o Vitória tenha, passe a ter a maioria das ações da SAD e ter um controlo sobre a SAD, era isso que pretendia para o futuro da relação com o SAD? Nós neste momento temos um investidor e temos que salvaguardar que os estatutos continuem blindados. Eu acho que isso é o ponto principal da nossa candidatura e é por isso que nós nos defendemos. Nós sabemos que hoje em dia o Presidente do Clube, sendo Presidente do Conselho de Administração da SAD, tem poderes para alterar alguns estatutos da SAD e nós aquilo que pretendemos é limitar os poderes do Presidente. Pode parecer um contrassenso, até ir um pouco contra mim se me tornar Presidente do Vitória, mas o que nós queremos é que a alteração de alguns estatutos dessa tal blindagem passe por aprovação dos sócios em Assembleia Geral do Clube. Isso para nós é um ponto assente. Por isso queremos limitar os direitos do Presidente para que isso fique salvaguardado. Porque nós, lendo os estatutos da SAD, sabemos que um ou dois pontos, se forem contornados, é possível que o investidor principal passe a controlar o Vitória e o futebol. Se houver uma predisposição daquilo que for eleito para Presidente da SAD? Com certeza. Que for eleito para Presidente do Clube, que por nomeação será Presidente da SAD? Com certeza. Com certeza. Eu acho que esse ponto é crítico. Mas acha que é execuível essa hipótese do Vitória passar a ter o controle da maioria das ações? Acha que poderá haver abertura por parte de Mário Ferreira? Se ele não quiser acompanhar um investimento maior, acha que ele poderá estar aberto a essa hipótese de alienar as suas ações? Nós acreditamos que sim. Não nos parece, neste momento, o principal objetivo, neste momento o principal objetivo é caminhar em parceria, em bom senso, em equilíbrio, tal como disse há pouco. Acreditamos que sim. Se o Vitória algum dia tiver os recursos para poder fazer a recompra ao Mário Ferreira, eu acredito, sendo o Mário Ferreira vitoriano como é que isso seja possível. Agora, se os estatutos continuarem blindados, como têm estado, e essa zona cinzenta for um bocadinho anulada, eu acho que temos tudo para caminhar em parceria e que seja bom para o clube e para o investidor. No Futebol Profissional e Informação, diz que a sua ideia passa por constituir uma estrutura profissionalizada, moderna e com presença constante nas competições europeias. Já falou de uma ideia de uma espécie de manager para o futebol, para a SAD, já tem um nome para esse cargo? Já tem alguém que possa assumir esse projeto? Obviamente que tenho duas, três pessoas que possam estar interessados, agora não fará sentido nesta fase falar sobre isso, sobretudo para não desrespeitar a questão do Mário Ferreira e do investidor, porque terá que ser uma pessoa escolhida neste momento em parceria. Obviamente que sabemos aquilo que queremos e disso não vamos abdicar, mas não é momento para nomear ou para falar da pessoa em causa. Aquilo que sabemos é que é indiscutível que esse lugar terá que ser preenchido, mas também é muito importante saber que quem não tiver desempenho, isso é época desportiva, e quando digo desportiva, mas também obviamente a nível daquilo que é a organização do clube, parte do futebol e tudo isso, se as coisas não correrem bem, essa pessoa vai ser avaliada e se tiver que sair, sairá, não vai ficar agarrada ao lugar de uma forma permanente. A defesa intransigente do Vitória nos órgãos competentes é uma ideia que tem sido balizada também sempre pelas candidaturas ao longo dos últimos anos, é também uma das propostas que faz aos associados. O Vitória tem que ter mais influência nos órgãos competentes? Claro. Acha que isso não tem acontecido nos últimos anos? Eu tenho uma enorme estima pelo engenheiro Julio Mendes, acho que fez um trabalho muito bom no Vitória, acho que o Vitória, sobretudo no primeiro mandato, fez uma reestruturação muito forte. Agora, chegou a altura de nós sermos mais interventivos, defendermos o Vitória, termos uma exposição, provavelmente até mediática, mais forte, porque nós temos que nos defender e se nós não nos defendermos, ninguém nos vai defender. E por isso, para nós, é muito importante que não sejamos submissos a nada e falarmos sempre pelo Vitória em todas as instâncias e isso é um ponto muito importante naquilo que nós achamos que será o futuro do Vitória. O trabalho de constituição de um plantel, de uma equipa, contratação de treinadores, defende que isso seja, que tem que ser um trabalho colegial, que não passa apenas pelo presidente. Como é que é uma estrutura, não entende que seja necessária uma estrutura presidencialista, tem que ser, num outro sentido? Eu acho que, primeiro ponto, quando dizemos colegial, antes do colegial queremos dizer que para nós o mais importante é ser uma estrutura blindada. e aí, por forma de ser, toda a direção, nós sabemos que o mais importante é que tudo o que se passa na vida do clube fique fechado ao clube, sobretudo na área de futebol, como é evidente. Aquilo que nós pretendemos dizer é que as contratações e todas as discussões que tínhamos a nível técnico terão que ser avaliadas não só por uma pessoa. Nós temos scouting, temos diretores técnicos, temos treinadores e, portanto, é preciso conversar antes de tomar decisões. Obviamente que sabemos que tudo não pode estar numa só pessoa e não estará. Obviamente que a decisão final poderá estar, mas até lá é preciso aconselharmos e conversarmos e discutirmos futebol. Nesta estrutura, que espaço é que poderá haver, por exemplo, para Flávio Meirelles? É o diretor desportivo atual do Vitória, a lista é a seguir nas eleições, que espaço é que guarda para o Flávio Meirelles? Todas as pessoas que estarão no Vitória, a nossa ideia é que continuem no Vitória. Nós não pretendemos aqui minimamente fazer uma lavagem, nem uma limpeza em relação à estrutura do Vitória. Portanto, com certeza que o Flávio Meirelles terá espaço na estrutura técnica do Vitória. A direção de missionária e a SAD contrataram o Ivo Vieira neste contexto. Não havia outra solução? Tinham que preparar dessa forma? Não podiam esperar até 20 de julho? É isso que entendem? Isto é impossível. É sempre preciso um treinador. Na minha opinião, um treinador é das figuras mais importantes dentro daquilo que é uma estrutura de futebol. Não quer dizer que seja importante só pela forma como treina, é importante pela forma como se coordena com os outros treinadores. É importante pela forma como coordena com a direção e por isso era impossível esperar. Se me disseres, poderia ter sido feito um comitê entre as três listas e a direção para escolher o treinador, mas de qualquer forma também penso que seria excessivo. Por isso acho que a decisão é pacífica e estamos contentes com a água. Mas essa foi uma solução que chegou a ser debatida entre as candidaturas? Assim, eu acho que era uma hipótese, mas sinceramente eu até discordo dela. Acho que a direção que está lá escolheu, escolheu bem, está resolvido, não houve especulação, senão também dava a Kiaz ou uma série de especulações. Eu acho que não tenho razão de queixa e estamos satisfeitos. Uma das decisões que foi mais polémica no que diz respeito à preparação nas próximas temporadas foi a recondução do Alex para treinador da equipa B, porque os resultados não o acompanharam na última temporada e acabou por descer a divisão. Foi uma decisão da SAD que acabou por gerar muitas críticas. Entenda essa disponibilidade do Alex para continuar neste projeto? Tu acha que poderia ter havido aqui uma escolha mais ponderada por parte da atual administração? Acho que a estrutura anterior tomou decisões. Nós temos é que acompanhar as decisões que tomaram e a partir daí tomámos as nossas. Se o Alex estiver na equipa B, obviamente que será bem-vindo e vamos ter que avaliar. Agora, se a decisão foi ou não bem tomada, eu acho que será a direção que terá que responder por isso, porque eu não conheço o contexto específico daquilo que aconteceu. Mas é uma decisão que nós temos que estar com ela e no dia 1, com certeza, que vamos estar com o Alex e vamos perceber qual é o futuro da equipa B. Neste contexto do futebol profissional, porque é aí que o Vitória acaba por ter uma maior visibilidade, as pessoas pedem sempre resultados no imediato. O que é que lhes promete nesse projeto esportivo? Que ambições é que o Vitória deve ter, no seu entender, para estar ao nível daquilo que os associados desejam? Aquilo que nós ambicionamos e eu acho que deve ser um, praticamente, não digo uma obrigação, mas nós temos que estar sempre nas competições europeias, isso acho que é um objetivo que nós temos. Mas também é preciso trabalhar para isso e quando nós falamos, na nossa lista, quando nós falamos em trabalhar para isso, nós queremos apostar no jogador Vitória, queremos apostar na formação, achamos que o caminho que tem sido feito deste excesso de custos na SAD em relação aos jogadores e às equipes técnicas, eu acho que é preciso baixá-los, é preciso fazer um enquadramento novo, é preciso que os investimentos que foram feitos em alguns jogadores, provavelmente, se me perguntarem a minha opinião, eu preferia ter investido na formação, preferia ter investido no complexo. Há alguns jogadores em específico que acham que foram feitos em maus investimentos? Assim, eu acho que isso é claro, não acho que nem sequer é discutível, aquilo que provavelmente discuto até já ao princípio, estou convencido que o Vitória, nesta fase de reestruturação em que estava, nesta fase em que deu a volta a nível financeiro, não tem uma salvaguarda financeira de forma a investir milhões em jogadores, isso parece-me claro. Aquilo que nós pretendemos é, obviamente, os jogadores não vêm todos da formação, obviamente sabemos que temos que enquadrar os jogadores noutros contextos, mas acreditamos que possam ser feitas parcerias, possam ser feitos investimentos mais reduzidos, achamos que os jogadores não devem chegar aqui já com um valor tão elevado, nesta fase do Vitória. Mesmo assim, consegue-se manter uma equipa competitiva para estar na discussão desses lugares europeus, com essa filosofia? Eu acho que sim, porque eu acho que se nós olharmos para o passado e pensarmos nos jogadores onde foram feitos esses investimentos, nenhum está a jogar constantemente na equipa de Vitória. Por isso, estou convencido que sim, é preciso trabalharmos bem, é preciso procurarmos a superação, é preciso, obviamente, acompanhar a rede de scouting em busca daquilo que é o talento, e provavelmente tendo uma boa equipa, os resultados aparecem, não é mesmo? Muitas vezes o euro não está relacionado com o desempenho do jogador em campo, temos é que trabalhar direito. O Vitória deve ambicionar mais do que um quinto lugar, aquele que conquistou na última temporada? Acho que o Vitória tem que ambicionar tudo. Agora, todos sabemos que temos que ambicionar de uma forma sustentada. Não podemos pensar que para o ano vamos ser campeões e que vamos investir. Não, nós temos que fazer as coisas. A iludir os sócios, apresentar-lhes um discurso desses? Eu acho que os sócios já não se deixam iludir e provavelmente também não faz parte da nossa forma de ser entrar nesse tipo de discurso. Agora, de uma forma sustentada, de uma forma profissional, nós sabemos que o Vitória tem que fazer mais qualquer coisa e nós acreditamos que seja possível, esgotando os recursos todos daquilo que é o Vitória, chegar lá em cima e é para isso que vamos caminhar. Quero que queramos que não, é sempre feita a comparação com o Braga, o velho rival histórico do Vitória. Como é que se reduz no curto e médio prazo esse hiato que há nesta altura competitivo entre Vitória e Braga? Aquilo que lhe digo é que estou preocupado é com o Vitória e aquilo que nos preocupa a nós é trabalharmos o Vitória e chegamos lá em cima. Agora, se é o Braga, se é o Boa Vista ou se é o Moura Herense, para nós é indiferente ou se é o Benfica. Nós temos é que fazer um trabalho competente, sermos sérios, sermos profissionais e não temos que nos comparar com ninguém. E discordo que sejamos inferiores ao Braga, obviamente. O Vitória tem o primeiro jogo oficial, poucos dias depois deste ato eleitoral. Passar à fase de grupos da Liga Europa é full crawl, também no que diz respeito à vertente desportiva e financeira. Não digo full crawl, porque se não passarmos o mundo não vai acabar. Agora, é importante, como é óbvio, mas também temos a certeza que tem sido feito um bom trabalho e que os jogadores estão com vontade e que a equipe técnica está a trabalhar bem, por isso estamos convencidos e estamos confiantes que as coisas vão correr bem. Marketing e associados, o que é que pode ser incrementado se a Listeia há a vencer as eleições para aproximar os associados do Vitória? Pedro Xavier falava na apresentação da Lista que a maior força do Vitória são os associados e que se duplicar esse número de associados pagantes, o Vitória passa a ter uma força ainda maior. Tem algum objetivo a esse nível concreto? O que eu sabia que queria dizer ontem era que os associados é que são o grande investidor do Vitória e isso acho que estamos todos de acordo. Achamos que é possível fazer mais, tem sido feito um trabalho, mas queremos uma maior e vamos procurar uma maior aproximação entre aquilo que é a direção e os associados. Queremos obviamente com isto puxar pelo trabalho que será feito em toda a formação, em todas as modalidades. Queremos trazer a comunidade do Vitória para o clube e um dos pontos transversais a tudo isto é comunicar de uma forma mais próxima e esse é um dos objetivos que nós temos na área do marketing, além de outros. O conceito de casas do Vitória como é que se consegue implementar, até na realidade do clube? Acho que nós temos que pensar o Vitória a nível de conselho, é evidente e é importante que o Vitória cresça, mas para crescer tem que crescer com os outros, com as agoniações, com tudo que esteja à volta do Vitória, mas também acreditamos que o Vitória é um clube que pode chegar a um nível nacional e internacional. É possível ter casas de Vitória também fora de Portugal e por que não? E aquilo que queremos é que haja pontos em que os associados e as pessoas que gostam de Vitória, e não só, porque também podem aparecer pessoas de outras áreas, mas que possam ter um convívio e possam ver os jogos de Vitória e possam ter realias em termos daquilo que é a parte administrativa em relação aos associados. Achamos que é um ponto fulcral de forma a que o conceito de Vitória vá sendo espalhado. Acho que esse nível, o marketing está subaproveitado na realidade do Vitória, atendendo à massa associativa que tem. Eu acho que se pode fazer melhor. Estou convencido que desenvolvendo novas linhas de merchandising, estou convencido que tendo as lojas do Vitória estando abertas de uma forma mais dinâmica, estou convencido que se fizermos campanhas de outra forma, como aquela ideia que nós estamos defendendo muito, que é antes dos jogos e como se faz. Em toda a Europa, em todos os campeonatos de Europa e do mundo, ter uma fanzone que faça parte daqui, uma forma para encontrarmos um convívio entre as famílias, antes dos jogos. Estou convencido que há muito para fazer, de forma a que o Vitória possa continuar a crescer como marca. O Vitória não é só futebol, também as modalidades que já deram títulos. Ao clube, no ano passado, tivemos, uma delas, o basquetebol, num patamar menos conseguido do que aquilo que é tradicional. O voleibol voltou a estar a bom nível depois do ano anterior, ter descido de divisão. O Vitória tem, de acordo com o Lista A, a sustentabilidade financeira para ter as modalidades num patamar mais elevado que aquilo em que está atualmente? O Vitória, para nós, o Lista A, obviamente não é só futebol e nós, quando defendemos uma perspectiva de clube, defendemos uma perspectiva das modalidades e temos que ver o Vitória como um todo. Há um ponto assente que é importante para nós, é trabalhar a formação de todas as modalidades, de forma a que um dia mais tarde, esses mesmos atletas possam jogar nas equipas Ares do Vitória de todas as modalidades de uma forma sustentada e que acredita competir ao mais alto nível. Obviamente que nós estamos lá e temos que estar preparados para defender o clube ao mais alto nível, que também é óbvio. Por isso, aquilo que nós, neste momento, queremos garantir é que vai continuar a ser feito um investimento em relação às modalidades. Para nós é uma área importante. De caras. Mas não é competir só por competir? Não, não. É competir para ganhar títulos. Sendo o Lista A, ganhar títulos. Nesta fase, não prometemos, obviamente, ganhar títulos. Sabemos também que, quando nos comparamos com outras instituições que estão no voleibol e no básquetbol, por exemplo, têm orçamentos muito superiores. Mas sabemos que, se estamos lá, temos que estar de uma forma digna. E tudo faremos para que o Vitória seja muito bem representado e estamos a caminhar para isso. Uma das situações que temos acompanhado na última semana e que é possível que seja possível começar também a, mais tarde, a desenvolver, é parcerias com a equipa gestor para o nível europeu. De forma a que se possa aproveitar um pouquinho da experiência e do sumo de competitividade dessas equipas e que o Vitória também possa ir crescendo lado a lado com essas equipas. Paulo, acho que acabou de se agrar campeão nacional e vai precisar de outro tipo de condições para poder disputar o operamento para a Liga dos Campeões. Já pensaram sobre isso? Obviamente que nós temos de estar preparados para aquilo que vai aparecer. Nós estamos muito confiantes em relação àquilo que vamos fazer e é evidente que nós, obviamente, vamos ter que dar resposta a todas essas questões. Temos que andar em frente e o Vitória tem que continuar com o Paulo, o Vitória tem que ser competitivo e tudo aquilo que for preciso nós vamos ter que arranjar as soluções. Meia vida. No capítulo das infraestruturas, os últimos anos ficaram marcados pela questão da Academia que estará a ficar ultrapassado em termos de espaços, segundo defendeu a Direção Missionária dos Alimentos, esteve projetada ou está projetada a construção de uma nova academia, a Academia 2020 para outra localização, entre Ponte e Silvares. Por onde é que o Vitória pode crescer a nível de infraestruturas no que diz respeito àquilo que é mais visível, ter mais campos de futebol para permitir um melhor trabalho, não só as equipas sénios, claro, porque o Vitória tem as equipas A, B e Sub-23 e também a formação. Que modelo é que defende como o mais correto nesta altura para a realidade do clube? Neste momento, obviamente, as pessoas têm que se continuar com a gestão. Se nos perguntar qual é a solução ideal... Nós acreditamos que é interessante esse modelo de uma nova academia, achamos que é importante que as equipas profissionais do Vitória possam trabalhar num ambiente mais seguro, com maior privacidade, com maior tranquilidade e, obviamente, com o crescimento da cidade, sabemos que isso hoje em dia no complexo já não é possível. Por isso defendemos que toda a parte da formação continua no complexo, a parte dos Afonsinhos, da formação, fazer uma relação, uma ligação também aos ATLs, que esteja ali uma base daquilo que será a futura formação de Vitória e depois as equipas profissionais possam estar num outro contexto e a trabalhar de uma forma mais agradável. E aquele projeto que estava a ser idealizado em conjunto com a Câmara de Guimarães para a zona de Pontes e Silvares, tem ideia de como é que está esse projeto ou se caiu esse projeto com a saída de Julio Mendes de Sena? Não, eu penso que isto é independente das direções que estão no Vitória, há um apoio, obviamente, importante da Câmara ao Vitória, que continuará a funcionar, não tenho dúvidas disso, por isso acho que essas negociações nem sequer serão retomadas, as coisas são para continuar e para chegarmos às melhores soluções. Mas já tinha alguma ideia de quando é que esse projeto poderá começar a ser construído? Já foi informado sobre isso? Não, não tenho informação sobre isso, agora um dos pontos que nós sentimos que é muito importante é realmente fazer essa separação e criar uma academia nova, achamos que é essencial para o futuro do clube, mas realmente não lhe posso particularizar. Mas face à exigualidade de espaços que a academia começa a notar, porque há várias equipas que já não treinam lá, do Vitória, sobretudo nas Camadas Jovens, também as equipas B e Sub-23, entende que esse é um projeto que tem que ser levado para a frente a curto prazo? Sim, 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 achamos que sim, achamos que sim, achamos que se nós queremos apostar na formação, se queremos apostar no profissionalismo, se queremos apostar em dar tudo aquilo que são a qualidade e os termos técnicos e a parte da alimentação, a parte dos dormitórios e tudo, nós queremos trabalhar de uma forma séria, isso é muito importante para nós, como é óbvio. Com uma lista aí a vencer as eleições, o atual complexo nunca sairá de onde está? O Vitória nunca irá ter a ideia de alienar essas relações? Como foi sugerido pela direção do missionário, que isso teria alguma vez de entrar em debate? Vocês não entendem que haja essa necessidade? Não, nós achamos que o complexo foi muito bem idealizado, é uma mais-valia para o Vitória, achamos que a formação, como disse há pouco, precisa do complexo, é central, é bom para os pais que deixam as crianças, é bom para toda a gente, por isso não temos como perspectiva alienar o complexo. E a parte da identidade do Vitória também está ali? Claro, claro que sim, claro que sim, e terá que começar muito por ali, com a base nos Afonsinhos, na academia, é o histórico do Vitória, portanto não perspectivamos de alguma forma, como disse há pouco, alienar os terrenos, nem nada que se pareça. Como é que se rentabiliza financeiramente, como é que se rentabiliza ainda mais financeiramente o estádio de Dom Afonso Henriques? Um dos principais ativos do Vitória, é uma fonte de receitas, porque já tem várias empresas instaladas nas suas instalações, ainda pode gerar mais receita do Estado? Acho que teremos que procurar rentabilizá-lo cada vez mais, temos que procurar fazer os arrendamentos dos espaços comerciais, temos que procurar, e até quando falávamos um pouquinho, um pouco à parte da questão dos bares, que é importante uma oferta mais diversificada, é importante que as pessoas provavelmente cheguem ao Estado de Dom Afonso Henriques mais cedo no dia dos jogos, acho que fora da época, porque não trazer concertos para o Estado de Dom Afonso Henriques, eu acho que há tudo aqui um conjunto de situações que podem ser trabalhadas de forma a que o Dom Afonso Henriques também possa ser uma casa de espetáculos. Já é, em relação aos jogos de Vitória, mas que possa ser mais abrangente. Criação de novos camarotes noutras bancadas é um projeto que pode avançar se ele está a vencer as eleições? Sim, acho que terá que ser pensado e avaliado, é algo que nós não descuramos e que sabemos que o Vitória tem que continuar a crescer e todo o tecido empresarial de Guimarães e não só quem está connosco, por isso é uma questão de sendo feita a avaliação, se for possível e se achamos que sim, é um dos caminhos. O Vitória tem margem ainda para ter ainda mais adeptos no estádio, nos jogos, é um clube que, tirando aqueles três chamados grandes, que mais adeptos tem, com uma distância enorme de todos os outros, mas tem margem para crescer esse nível, acredita que pode crescer esse nível? Sim, acho que sim, acho que nós estamos convencidos que... Com melhores espetáculos de futebol as coisas podem mudar, não é? Com melhores espetáculos, com melhores campanhas de marketing, com uma equipa aguerrida, nós estamos convencidos que, obviamente, queremos mais gente e queremos ter o estádio sempre cheio. É para isso que caminhamos, ou que queremos caminhar. Todos estes projetos, por suponho sempre investimento que é que éramos carnão, de nível financeiro, onde é que o Vitória poderá encontrar receitas para fazer face a estes investimentos, nestas cinco áreas que, entendo como essenciais para a gestão do clube? Acho que muitas delas dependem muito também do profissionalismo e da competência e da vontade das pessoas que estarão na direcção do Vitória, portanto, nem todas requerem um investimento direto. Nas áreas, obviamente, como a academia ou outras situações, é uma questão de, com os parceiros certos, com a Câmara, investidores privados, procuramos os recursos suficientes para que isto mesmo possa ser feito. Agora, será muito por aí, em relação ao futebol também já falamos e a nossa perspectiva é ter orçamentos mais reduzidos, apostar noutras áreas, portanto, tem a ver um pouco com outro direcionamento em relação à despesa que o Vitória vai fazendo. Tenho, nesta altura, a ideia de como é que estão as contas, tanto do clube como do da SAD. Como é que está a realidade financeira do Vitória? Sim, nós, hoje em dia, nos últimos 3, 4 anos, as despesas da SAD têm crescido de uma forma com grande impacto, de uma forma muito forte e há aqui algum desequilíbrio em relação às contas da SAD, do Vitória, das contas anuais e, por isso, é um pouco aquilo que lhe dizia. É importante perceber onde é que o dinheiro é investido, onde é que os investimentos são feitos. É preciso reduzi-los, é preciso ter aqui um maior enquadramento em relação àquilo que é a vida do Vitória e, por isso, acho que é uma área que será crucial e que é importante que seja bem controlada, de forma a que o Vitória possa estar sólido e respirar bem nos próximos anos. E se só se faz com uma gestão mais profissional, porque é que é feito atualmente? Eu não diria que não é profissional, agora, nós temos é que ser racionais e isso é uma das características que são importantes e porque o dinheiro do Vitória é muito importante e ele não é nosso, é do Vitória e, por isso, se nós estivermos cá há 3 anos ou 6 anos, o que é importante é deixar o Vitória numa situação melhor do que aquilo que estava. e queremos procurar a rentabilidade, isso é indiscutível. E para procurar a rentabilidade, e falamos de SAD, aquilo que nós temos que fazer é investir bem, investir de forma racional, em ter um plantel que nos permita aliar a qualidade, à maturidade, à experiência, perceber que há ativos que terão de ser vendidos todos os anos, porque o Vitória nunca poderá sobreviver se não for dessa forma. Agora, nós temos que ter uma forma de gestão muito coerente e muito criteriosa, senão podemos, obviamente, continuar aqui a alargar o fosso entre as despesas e as receitas e isso não é saudável para nós. Estamos aqui hoje nesta entrevista porque o Júlio Mendes pediu a admissão da direção do Vitória. Que trabalho, que avaliação faz do trabalho que foi desenvolvido pelo Presidente Missionário nos últimos 7 anos? Obviamente que é complicado. Quem está de fora nunca vê o dia-a-dia do clube e, muitas vezes, fala daquilo que não sabe. Já lhe disse há pouco que estou convencido que o Engenheiro Júlio Mendes foi uma pessoa muito importante, sobretudo quando apanhou o clube numa situação complicada e conseguiu reestruturar o Vitória e tornar o Vitória mais profissional e mais competente. Eu acho que isso foi muito positivo para o Vitória, por isso só posso falar bem, foi alguém que, obviamente, merece todo tipo de respeito. Acho que, obviamente, haverá situações que possa ter gerido de uma forma menos boa, mas isso faz parte. Quem está lá tem que tomar decisões e, muitas vezes, as decisões são feitas de uma forma errada, outras são feitas de uma forma positiva. O que tenho a certeza é que as fez sempre com consciência plena que era o melhor para o Vitória, isso eu não tenho dúvidas. E, por isso, só me resta elogiá-lo pelo trabalho que fez. E entendeu o timing da decisão e as razões para a admissão? Estamos a falar do Engenheiro Júlio Mendes. Mas, se eu acabo por o entender, percebo perfeitamente, de alguma forma, aquilo que fez, tenho que respeitar e não me compete a mim avaliar literalmente mais nada. Acho que fez bem pelo Vitória, resolveu sair, foi na altura que achou que era a melhor. Obviamente que há aqui um certo campo nubeloso, ou duvidoso, e é preciso esclarecer o futuro de Vitória. Eu acho que é uma altura muito importante e é por isso que estamos aqui. Agora, obviamente, tem que entender e não tem que meter na vida do engenheiro. Não fará muito sentido. Estamos a terminar esta entrevista com o candidato à presidência de Vitória, António Miguel Cardoso. A pergunta que lhe faço para fechar é esta. Se for eleito nas eleições a 20 de julho, uma decisão que será conhecida já no início da noite desse longo dia de 20 de julho, qual será a primeira medida que irá tomar a sua tomada de posse? Acho que a primeira medida, obviamente, será reunir a direcção, comunicar aquilo que nós queremos. Obviamente, o primeiro passo, falar com todos os funcionários e colaboradores de Vitória, sejam eles jogadores de futebol, sejam eles administrativos. É importante, porque nós acreditamos que as pessoas podem cada vez melhorar, cada vez podem-se valorizar. Nós estamos de coração aberto em relação àquilo que será o futuro de Vitória e, por isso, aquilo que nós queremos é partilhar as nossas ideias e temos a certeza que, se isso acontecer, todos os colaboradores e toda a estrutura vitoriana vai estar connosco de forma a conseguirmos fazer com que Vitória cresça. Isso será a primeira medida. É, de uma forma interna, puxar por toda a gente de forma a que Vitória possa crescer. Qual é a mensagem que gostaria de deixar já aos associados de Vitória nesta campanha eleitoral para votarem na lista IANA, nas eleições de 20 de julho? A mensagem é muito simples, é acreditem em nós, nós somos independentes, queremos servir o Vitória, queremos fazê-lo bem, obviamente que sabemos que isso é muito importante e achamos que esta transição e esta fase que é decisiva, é importante que os sócios estejam atentos, é importante que os sócios ouçam as listas todas e que, se de alguma forma querem proteger o clube em relação aos interesses que têm na SAD e se de alguma forma querem que o Vitória continue a dominar aquilo que é a sua equipe de futebol e formação, apostem em nós e nós cá estaremos para vos comunicar, vos explicar e sermos transparentes em tudo que será o futuro do Vitória. Isso pode interesse de absoluta. Muito obrigado, agradecemos a presença neste fórum especial Vitória para esta primeira entrevista com os candidatos à presidência do Vitória para as eleições de 20 de julho. Foi entrevista com o candidato da lista A, António Miguel Cardoso, às eleições marcadas para o dia 20 deste mês de julho à presidência do Vitória. Seguem-se nesta quinta-feira as entrevistas com os candidatos das listas B e C aqui na Santiago. Boa noite.